E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora no canal, eu sou o Takeshi Kobayashi. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a cidade de Sertanha, no interior do estado do Pernambuco. Sertanha está distante da capital Recife, 310 quilômetros, e está localizada na mesorregião do Sertão Pernambucano. A cidade está situada a 558 metros de altitude e possui uma área territorial de 2.400 quilômetros quadrados, sendo a sexta maior cidade do estado em relação à área territorial. A população de Sertane em 2021 foi estimada em 36.189 habitantes, de acordo com os dados do IBGE. E quem nasce por aqui é chamado de Sertane. A cidade foi fundada em 1873 e o aniversário da cidade é comemorada no dia 24 de maio. A vegetação predominante de Sertane é a Caatinga e o clima é o semiárido. As cidades vizinhas à Sertane são Iguaraci, Custódia, Ibimirim, Tupanatinga, Buique, Arco Verde, São Sebastião, Dumbuzeiro, Zabelê e Monteiro, sendo estas as últimas três cidades citadas no estado da Paraíba e as demais cidades no estado do Pernambuco. E esse foi o vídeo mostrando um pouco da cidade de Sertane. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa daqui no canal. Não esquece de deixar aquele like e comentário para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que sempre nos acompanham, a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.